E o vídeo de hoje é um choque de realidade, só pra falar do lado ruim de ser mãe solo, que ninguém conta. Se prepare. Eu tô com tanta dor no corpo, tanta dor de cabeça, eu doente, quase morto em cima da cama, os meninos tocam terror. Então já que eu não quero ficar boa na base do remédio, na base do descanso, vou ficar boa na base da enxadada. E aí, irmãs? Tudo bom com vocês? Espero muito que sigam, por aqui eu não tô muito bem, não. Não tá muito legal, não. Tô resfriada, tô gripada. Ai, Deus. Gente, eu acho que é pouca coisa que me derruba igual a gripe, sabe? Às vezes eu fico com dor disso, dor daquilo, posso estar com dor do que for. Mas a gripar, aí o bicho pega. Mas eu preciso trabalhar, né? Esse que é o meu trabalho, então eu vou mostrar pra vocês. Como que é ser mãe solo, meio irmã doente. E não é fácil não, viu gente? Graças a Deus que agora tem a Lohane aqui. E eu pedi pra ela ir ali comprar o pão, porque eu não tô em condição de fazer muitas coisas, não tô em condição de fazer nada. E eu pedi pra ele ir comprar o pão. Graças a Deus que tem ela aqui agora. Não gosto de deixar ela sair. Não costumo deixar ela ir, não. Normalmente sou eu que vou. Mas, hoje não tem condição. É orar, pedir pra Deus proteger e deixar ela ir. Que eu tô com tanta dor no corpo, tanta dor de cabeça, tanto tudo. Meu corpo só quer cama, gente. Só pé de cama. Vai, filha, vai logo. Essa é a realidade, né, gente? Eu acho que assim, a pior parte, a parte mais difícil, né? Na questão de ser mãe solo, que você sabe, tem um quadro pra criar aqui, pra cuidar. É quando você fica doente. A mãe, ela não tem direito de ficar doente. Boa ou ruim, ela tem que levantar, ela tem que fazer comida. Tem que lavar o neném que tá sujo. Tem que dar banho, tem que cuidar. Gente, tem que brigar, porque esses meninos, eles brigam o dia todo junto entre si. Aí eu tenho que tá fulano, para, fulano de quieto, fulano, sei o que, abatando briga. Ai, eu fico nervosa. A Rony já vai lá comprar um pãozinho. Eu tô aqui olhando esse quintal, gente. Ó pra isso aqui. Olha isso. Meia, roupa, palmilha do tênis, Sandália do Anthony, sandália da Lohane, sandália da Sofia, espalhada. Até a minha sandália, eles pegam e jogam aqui, ó. Brinquedo, aqui, brinquedo. Brinquedo pra todo lado. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Fora o que eles jogam lá embaixo, ó. Brinquedo, brinquedo, o que eles jogaram lá embaixo. Esse negócio de ter muito espaço não dá certo não, viu, gente? Olha o tanto de passarinho, que bonitinho. Ah, querida, é só educar de criança. Pois é, as minhas não são educadas, não. Então, a gente evita. Ai, meu Deus do céu. Até o... Ai, meu Deus, a boca do fogão, gente. O quanto ele tirou. Tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Eu, doente, quase morto em cima da cama. Os meninos tocam terror. Dentro de casa. Quero que vocês vejam. Meio que são educados, não, gente. Não pode ter muita liberdade, não. Percebi isso, juro. Percebi isso. Quanto mais liberdade eles têm. Mais terrorista que ficam. Então, não pode ter liberdade. Tem que prender. Tem que ser numa casa presa mesmo. Sempre fiquei com muita dó, né? Nossa, tadinho. Preso dentro de casa. Vou ter quintal. Gente, não são. Esses meninos. Eu toco terror aqui nesse quintal. Que, assim, eu não moro isolada, né? Eu tenho vizinha aqui, tem vizinha aqui atrás, tem vizinha aqui do lado. E, teórico, eu falo de ficar maluca. Falo de ficar maluca. Porque, tipo assim, quando era no apartamento, eles brincavam dentro do quarto. Eu ia lá no quarto, abria e falava coisas, eles calavam. Entendeu? Aqui, não. Eu vou ter que sair caçando meninas. Às vezes, estão lá pra cima. Às vezes, calharia. Às vezes, estão lá embaixo, no meio daquele mato, gente. Lá embaixo. Tem tempo de ter um escorpião, um pião de cobra, ferrando. Não. Misericórdia. Pode dar liberdade pra criança, não. Tem que estar preso mesmo. Vou esperar a Lohane lá em cima. Descalço mesmo, porque eu não acho minha sandália. Provavelmente, os meninos jogaram lá embaixo. Ai, isso é Jesus na causa, viu, gente? Opa! Bem na hora. Compreu o café? O café é o mais barato, mas será 5,10. Quanto é esse? A gente tá tomando esse remédio aqui, ó. Pra gripe. E tomando uma colher de sopa desse trem aqui, ó. Eu comprei faz um tempinho. Antes de acabar as aulas do ano passado, eu comprei com o cara que fazia o transporte. Ele vende essas coisas. Aí a gente nem precisou, porque os meninos não voltaram pra escola. Mas quando eles voltam pra escola, além deles gripar, eles trazem a gripe pra casa. Aí fica todo mundo doente. Acho que a nossa imunidade tá muito baixa. Bom dia, pituco. Bom dia, pituco. Bom dia, pituco. O que você quer? Bom dia, pampão. Pampão? Pampão? Ixi, meu Deus do céu. Dá um poupão pra esse menino, mãe. Porque ele acorda doido por um pampão. Doido por um pampão. Toma. Obrigado. Já deixei aqui um franguinho descongelando, ó. É coxa sobre coxa. Deixa descongelando aqui pra fazer daqui a pouco no almoço. Enquanto isso, esperando meu café ferver. Já tá fervido. A mãe, ela não tem direito de vir no banheiro. Mijar, cagar, não tem, ó. Porque o menino tá sempre na porta, gritando, falando, chorando. O que que foi? O que que foi, bebê? Pampão. Tava pegando seu pampão, filho? Quem? Foi a Anny? Ou a Sofia? Pampão. Levando o pão pra Bahia. É, né, meu filho? Pampão. Papai. Sim, eu vou contar pro seu papai. Vem. Bahia. É. Você fez cocô? Deixa eu ver. Chegou a hora de editar meu vídeo. Ih, olha só como eu estou. Tira a mão. Você não é mais nenenzinho. Tem mais TT. Não, não tem mais TT. Gente, o Antônio saiu do TT. Faz muito tempo. Mas ele ainda gosta de se pegar no peito. E se tem uma coisa que me deixa agoniada. É o menino pegando meu peito. Ô, meu Deus do céu. Não. Não dá certo, não. Tem um pavor. E ele foi o único que fez isso. Os outros eu não lembro de ter feito, não. Esse negócio de mamar no peito, segurar o outro. Ô, meu pai. Não, não dá certo comigo, não. E o Antônio é todo revirado. Tudo que eu não gosto, o Antônio fez. Tudo. Né? É grudento. Não sabe ficar ali brincando, gente. Não sabe ir lá brincar, se entreter. Porque ela está em cima de mim o tempo todo. E eu acho que a pior parte de você estar doente é isso. Você tem que estar dando atenção para a criança. E quando você está bem, você vai lá, brinca um pouco. Né? Diverte a criança e tal. Mas quando você está mal, a única coisa que você quer é ficar sozinha, parada, sem fazer nada. Mas não pode. Não pode. De jeito nenhum. Aqui, ó. Vai brincar, vai. Vai brincar com seus irmãos, vai. Anda, vai pegar um brinquedo para brincar. Vai. Vai pegar um brinquedo para brincar, vai. 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 Hoje, literalmente, é um vlog de reclamação. Desabafo de realidade, gente. Vai ter gente que vai reclamar aqui, mas... Assim que é a minha vida. Sabe? Quando eu estou doente, eu fico mole. Eu fico me puxando, mas eu tenho que cuidar. Né? Já é a segunda vez que eu paro. Estou tentando editar o vídeo e já vou dar banho de novo nessa criatura. E eu fiz cocô agora, gente. Ai, gente. Ai, Jesus. Mentira. Nem sei se eu vou postar esse vídeo necessariamente. Eu vou ver todinho. Não. Obrigada. Tenho que lavar ele. Tchau. 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 E também é aquela hora que eu conheço e apresento canais novos pra vocês. Esse canal aqui é o da Andressa. O canal dela fala de dicas, de beleza, de make. Ela também posta vlogs. O canal dela é bem dinâmico, gente. É tipo igual aqui o meu, né? Ela acabou de casar. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês aqui. A gata é aquela do deboche. A gente ama o pessoal com essa vibe, gente. É a mesma vibe que eu, assim, meia maluca. Pois é, se tu gosta de mim, né? Desse meu jeito doido de ser, com certeza tu vai gostar dela também. Vai lá acompanhar o canal dela. É o primeiro link que tá aqui nos comentários, tá? Gente, sabe aquele sofá maravilhoso? Quando eu fui comprar o ventilador, vocês achavam que eu tinha comprado? Pois é, eu não comprei não, mas ela comprou. E ela postou resenha lá desse sofá, gente. Lindo. Vão lá que vocês vão se apaixonar também. Voltando aqui pro nosso almoço. Eu tô cortando uma coxa e sobrecoxa pra gente almoçar. O pacotinho veio dois. Eu fiz um pro almoço e um pra janta e binga, tá vendo? Porque é só que tem. Ai, meu Deus. Eu falo os ditados, parecem, ninguém entende. Mas amém. Gente, eu peguei as manhas dessa panela de arroz. A primeira vez que eu fiz arroz, ele ficou duro. A segunda vez, ficou uma papa. E agora eu consegui acertar. Eu faço o que? Eu coloco sempre o dobro. É igual na panela normal, gente. É sempre o dobro da quantidade de arroz. Você coloca a quantidade de água. Como vocês sabem, eu sempre cozinho um quilo de arroz por vez, né? E então eu coloquei um quilo de arroz na panela, que são equivalentes a seis xícaras de arroz. E doze xícaras de água. Aí eu ralo uma cenoura, tempero do jeito que eu gosto e fica perfeito, gente. Perfeito, maravilhoso. Gente, tô com minha... O caos tá instaurado aqui em casa. Tô com minha comida no fogo. Esperando ali cozinhar. Aquela panela de arroz, ela leva uns 20 minutos pro arroz ficar pronto. E decidi levantar, minha gente. Eu sou uma pessoa que eu não presto pra ficar doente. Por quê? Porque eu sou elétrica. Eu não consigo ficar parada. Eu não consigo ficar deitada numa cama por muito tempo. Então já que eu não quero ficar boa na base do remédio, na base do descanso, vou ficar boa na base da enxadada. Peguei aqui, ó. Enxada, um ossinho. E vou dar um jeito desse quintal. Tô cansada de ficar deitada. Quanto mais tempo eu fico ali deitada, mais ruim eu me sinto. Então eu vou pegar aqui... Pena que eu não tenho uma bota pra botar no pé, pra não ferir. Só quem é do mato sabe como é que é esse negócio de capinar, né? Se a gente sempre se machuca. Ei! Fique quieta aí. Quando não se machuca é bicho que ferra, né? Mas não tem bota, não tem calça. Vai sem bota e sem calça mesmo. Vou meter umas enxadadas aqui, porque rapidinho eu fico boa. Esse negócio de ficar doente não é pra mim, não. E tá aí, Antony? Sai, vai limpar o bicho. Pega aqui. Vai pra dar uma melhor. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tudo que tu reclama, tá aí. Vou pegar uma mãozinha. Eu vou pegar uma mãozinha. Eu vou pegar uma mãozinha. Eu vou pegar umaCD видео. Eu vou pegar dessa imagem. Então eu vou pegar alguma coisa. Eu vou pegar essa imagem. Então eu vou pegar uma tariga. Se inscreva no canal. 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 No canal do canal. Se inscreva no 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 canal. mesmo, porque eu tô sem nada pra lanchar com os meninos mais tarde. Nem lembrava que eu já era domingo, gente. Só pra vocês verem como é que tá a minha cabeça. Aí saí agora, tá tudo fechado. Agora que eu lembrei que é domingo. Todo boteco que eu vejo aberto, eu acho que pode ter uva, né, pra vender. Vai que tem. Vamos pra casa, gente. Não gosto de ir muito longe, não. Porque demora muito de eu voltar, as meninas tão sozinha. Resolvemos tentar fazer o bolo sem o ovo. Vamos ver se vai dar certo. Vou mostrar pra vocês o ingrediente que a gente tem aqui. Aqui eu tenho duas xícaras de trigo, uma xícara de açúcar, duas xícaras ou duas cenouras médias, tá? Duas xícaras de cenoura ou duas cenouras médias. Aqui eu tenho uma xícara de leite, três colheres de margarina e três colheres de óleo. Aqui nessa misturinha, ó. Eu coloquei aqui dentro porque os meus ingredientes estavam gelados. Aí eu dei uma esquentadinha aqui pra derreter, tá? Então é isso. Agora é só colocar no liquidificador, bater. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o líquido no liquidificador. Tudo. Aí agora a gente coloca a cenoura. Vai, minha filha, só vira aí a cenoura. Coloca a tampa e bate até ficar bem cremoso. Vamos colocar o açúcar pra ajudar aqui, né? porque o açúcar, ele quando batido ele vira líquido, né? Ele fica líquido também. A gente vai colocar o açúcar aqui. Mexe um pouquinho aí, filha, a mistura. Tira a colher. Bate. Gente, tô vendo ali que não vai dar, vai precisar de mais líquido. Então eu vou colocar 100ml de óleo. 100ml de óleo. Pronto, bota pra bater de novo. Agora a gente vai colocar a farinha. Colocar aos poucos. Liga o coisa e vai colocando. Deixa no 1. No 1. Vai. Vai, bote. Agora você vai colocar uma tampinha de fermento. Joga. Pronto. Agora a gente vai untar a forma mais longe, filho, um pouco. e faz já um jato. Agora é só colocar a massa na forma. O nosso forno já tá pré-aquecido. Na hora que eu comecei a fazer a massa, eu já coloquei o forno pra aquecer. Olha só que massa linda, gente. Será que vai dar certo? Já provou, isso tá bom. É. É o que, Lourne? Já provou, já provou, isso tá bom. Exatamente. Gente, dá pra comer assim. Ó, filha, não coloca no meio. Ai, tá muito pesado isso. Tá, deixa eu fazer pra você. Vê se deixa um pouco na colher aí. Olha a massa, gente. Amarelinha. Perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. Tá na cor de batapá. Se, é, se der tudo certo, eu não vou mais me aperrear pra fazer outra massa de, de, bolo de cenoura, não. Vou fazer sem ovo mesmo. Se eu gostar dessa receita, é a primeira vez que eu tô fazendo, uma adaptação, uma adaptação minha, tá, da minha própria receita, mas eu nunca tentei fazer sem ovo. Se der certo, olha aí, uma receita nova até pra vocês aí, ó. Gente, olha que lindo. Olha que lindo, ó. Agora, vou colocar pra assar e esperar uns 30 minutinhos, ou até o bolo comece a cheirar. Olha, gente, o bolo. Vai pra lá, neném, tá quente aqui. o bolo anda está. Ainda fica um pouquinho ainda. Gente, eu vou fazer uma ganache, né, com mais ou menos 100 gramas de chocolate em barra. Esse daqui que eu tô usando é o blend. blend. Blend é a mistura de ao leite com meio amargo, tá? Esse chocolate aqui foi um chocolate que eu comprei esses dias pra fazer teste de ovo da Páscoa, pra ver se as minhas casquinhas de ovo da Páscoa ia dar certo aqui nessa casa, porque aqui é bastante quente. Mas não deu certo, elas não resistiram ao calor daqui, não. Eu ainda tô vendo o que é que eu vou fazer. aí eu toquei com essa barrinha aqui, deu um pouco mais de 100 gramas. Eu vou fazer uma ganache com ela. Vou fazer um pouquinho de leite, né, leite quente mesmo. Gente, eu não sei em que momento foi que o bolo simplesmente disse ah, eu não quero prestar, porque ele tava crescendo super bonito no forno. Quando eu tirei, ele tava lindo, maravilhoso. Na hora que eu desenformei, eu acho que tava muito quente, não sei. Ele ficou desse jeito como vocês tão vendo aqui. Uma grande bosta, mas eu fiz o quê? Eu comi, porque eu nem tô cagando dinheiro, nem tenho uma plantação de cenoura, muito menos de cacau no meu quintal pra tá jogando bolo fora. Comemos, ficamos todo mundo feliz, de barriga cheia e nada como um bom bolo solado, não é? O problema é lavar isso daqui. Olha a situação dessa pia, meu Deus do céu. meu Deus. Toda hora que você pensa é que tá tudo certo e tem louça pra lavar. Ainda tem um frango ali que eu deixei de congelado que eu vou ter que temperar. Ainda tem coisa pra guardar, liquidificador pra limpar. Então tudo que você vai fazer, minha filha, pense antes. Pense antes. Prontinho, gente, louça lavada. Só ficou essa panela do feijão e esse liquidificador tá um pouco duro. Meu frango de amanhã, meu almoço já tá aqui, tá temperadinho. Vou tampar e botar na geladeira. Agora a gente tá terminando de dar uma arrumadinha na casa. A minha tá aqui juntando um brinquedo. A Sofia tá varrendo. E eu vou aqui pra fora pegar um vento. Que misericórdia. E prendi a sua voz. Prendi a sua voz aí, Nento. Tá sem voz. E agora? Pega a sua voz. Pega. Pega, meu filho. Pega. Bote na boca. Bote. Bote na boca. Pronto. Agora voltou a voz, meu filho. Já estamos no milésimo banho deste dia. Gente, pensa numa criança que caga. A maternidade se resume a bosta. É o dia todo de limpando merda. Ô meu pai eterno. Tô aqui podre de cansada. Mas tem que botar o Nene pra dormir. Ele dorme assim, tá gente? De fraldinha. Porque aqui é muito quente. É muito quente. Você não tem noção. Todo mundo aqui dorme com o mínimo de roupa possível por conta do calor que esse ventiladorzinho ou só esse ventilador não aguenta pra ventilar pra nós quatro, né? Bom, a Tânia ainda dorme balançando. Às vezes que ele já pede pra dormir sozinho no colchão, ele sai do meu colo e dorme sozinho no colchão. Mas normalmente eu ainda tenho que balançar ele bastante. Gente, Sofia deixou debaixo do travesseiro o dente pra fada do dente pra fada do dente vir botar moeda. Mas a fada tá em crise e a fada pensou muito em pegar duas de cinco centavos. escassez. Ai, gente. Ai, gente. O perfeito é aquele que consegue rir da sua desgraça, né? Eu pensei muito em pegar duas de cinco. Afinal, eu vou pegar duas de dez. A fada tá em crise, minha gente, tá? Tempo de escassez. pobre da fada não tá podendo dar muito mais que isso, não. Ai, Jesus. Enfim, gente. Já são meia-noite. Eu estou com na mesma, né? Só que com muita dor de cabeça. Agora que tá dando dor de cabeça não dava com isso. Tava só com a gripe mesmo. Eu tô com muita dor de cabeça. mas é mais um dia vencido, né, gente? Graças a Deus, eu coloquei esse pra mim. O que foi, filha? A fada do dente. Eu vou ir aqui me perturbando, gente. Dizendo que a fada do dente tá mais pobre que a viúvinha da moedinha. Ai, meu Deus do céu. Bom, gente. Vem aqui encerrar o vídeo. Já são meia-noite. E agora que eu consegui finalizar o dia, colocar os meninos pra dormir. A casa não ficou 100%, porque do meio pro fim passei raiva. Na hora de quase 10 horas da noite de dormir, manda todo mundo dormir. Aí o povo já em banana abriu a geladeira, foi pegar sei lá o quê, deixou cair aquele acrílico da geladeira. Ontem ele quebrou um e hoje ele quebrou o outro. Agora só tem um negócio na geladeira. Ai, Jesus. Só na minha causa, a pior parte da questão de ser mãe solo é porque você não tem com quem pra quem jogar a peteca. Sabe? Tipo assim, resolve aí que eu tô cansada. Ou você resolve ou você finge demência. É o que eu tô fazendo ultimamente. Eu tô fingindo demência porque eu não sei como resolver. Porque não é possível. ontem a pessoa fez a coisa errada ou hoje ela fez de novo. Como pode, gente? Como pode uma coisa dessa? E o pior é que você nunca sabe como resolve. Porque bater não resolve, botar de castigo não resolve, conversar não resolve, nada resolve. Nada. Eu tô bem cansada hoje. Tô com muita dor de cabeça. Muita, muito, muito. Tô precisando aí. dormir. Tá um calor insuportável. Acho que eu nunca recomei tanto de calor na minha vida. Tá insuportável, gente. Insuportável mesmo. Tá muito quente. Mas seguimos, né? É isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me perdoem tantas reclamações. Mas, infelizmente, essa é a realidade. realidade, né? Quando você não tem com quem contar, você não tem rede de apoio nenhum. Você tem que fazer. Chorando, gemendo, reclamando, ou glorificando, seja lá como você queira fazer. Mas eu aqui só consegui reclamar hoje. Infelizmente. Enfim, gente, eu vou dormir. Tô muito, muito, muito cansada, muito estressada. Estressada com essa doença. Só pra vocês terem noção. Estou estressada com a gripe. Se eu deito ali pra dormir, eu viro pra um lado, é tossindo. Outro lado, entalgo do nariz. Ai, meu Deus. Socorro. Enfim, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me perdoem pela situação caótica da pessoa. Mas eu não poderia deixar de postar vídeo, né? Porque senão, eu não consigo bater minha meta aqui pra poder receber. Mês que vem ainda. Nesse mês e no outro. Mas ele pode, Senhor. É isso, meu povo. Um beijão no coração de vocês. E o bebê já acordou. Dá-me forças, Pai. Tchau, gente. Com Deus. Bye. Antes de finalizar o vídeo, já é outro dia. Eu estou editando o vídeo, mas ainda continuo ruim. Antes de finalizar, eu quero mandar um beijão pra umas pessoas aqui. Eu queria... Eu queria mandar pra todas. Eu queria lembrar o nome de todas. Mas hoje, eu escolhi mandar um beijo e abraço pras amigas da minha mãe. Ela nem sabe, nem as amigas sabem. Se eu não me engano, é a prima rosa, que ela veio falando da prima rosa. Prima rosa, sua maravilhosa, que já mandou meus vídeos pra todo mundo. Ó, um beijo no seu coração. Ela nem sabe disso. nenhuma delas sabe. Quando elas ouvem isso, vão surtar. Gente, a minha mãe também está merecendo uns dólares, né? Eu falei pra ela, mãe, quando eu receber, eu vou dar um dólar pra senhora, porque eu nunca vi uma pessoa pra divulgar tanto um canal quanto minha mãe. minha mãe fala que mandou pro pastor sei lá de quem. Ah, fulano, não sei da onde, tava comentando que já viu não sei o que no teu vídeo. Mas nem sei quem é o fulano, mas muito obrigada, senhora está merecendo um Oscar. Tô aqui pedindo auxílio pra Lohane. Lohane, como é que é o nome da prima, Lohane? E como é? Prima rosa, prima carmélia, Jorge Mar. Jorge Mar. Gente, é um tanto de prima que parece com ele saindo do buraco. É primo pra todo lado. Todo dia minha mãe aparece com um primo diferente. Ah, hoje eu conheci a prima que morava lá no alto de Altamira com não sei o que da Vitória. Hã? Já falou pra Carmélia. É, a Carmélia já falou. Não sei nem quem é, mas ó, um beijo pra vocês tudinho aí. Pra todo mundo que tá compartilhando, que tá mandando especialmente pra minha mãe, pra tia Rosa, um beijo no coração de vocês.